Eu passo esse meu amigo e falo, você que se foda, eu já matei dois e eu vou sonhar, eu recuo e falo, porra, eu acredito em você, ou eu monto em cima do meu amigo e faço um totem pra ser impossível dos caras entrarem. Queria tanto essa skin, mas é muito cara. Não sei se é confiável, se a entrega é rápida. Vai que eu compro e os caras ficam me enrolando. Fora o pagamento, vai dar uma baixa na minha conta. Se pelo menos desse pra parcelar, será que... Ih, mas que papinho, hein? A Nesha Store tem mais de 400 mil transações bem-sucedidas e skins muito mais baratas que o mercado. Entrega automática instantânea através de tradepots e as melhores condições de pagamento. Dá até pra parcelar em 12 vezes. Vai sem medo! É ShopSway, né? Olha aí a mirinha, hein? Eu tenho que pegar a mirinha assim, hein? Tenho que pegar, ó, pei, 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 pei. Olha aí. Ó, e aqui, ó. Round armado. Vamos falar que era eco? O primeiro tava de AK. Essa AK, ela vai voar na mão de todo mundo. Era todo mundo de AK, ó. Ó, essa AK, ó. Pegou AK. Pegou AK. Pegou AK. Ó, esse não conseguiu pegar. Mas o outro pegou. O outro pegou. Ah, sou eu o outro, ó. O outro já sou eu. Olha aí, ó. Olha aqui, que transição, hein? Isso aqui é cinema, hein? Isso aqui é cinema. Eu que editei esse vídeo. Eu que editei. Eu que fazia, ó. Quem sabe faz ao vivo. Esse, essa época aqui, o CS não era friendly. O CS era jogado. Aí você fala, pô, Gal, você é leiteiro. Você é Gal do Beni. Olha como o pai era chato. Isso aqui deve ser 1800 antes de Cristo, ó. Cheguei no bombe. Fake plant. Gente, os caras, sabe quando você vê a imagem do Pelé dando um drible das antigas? E você acha que, porra, que é o Neymar que inventou, tá ligado? Porque o Neymar também inventou vários, tá ligado? Mas sabe quando você, ah, nossa, como esse cara é G? Porra, 1800 antes de Cristo eu já chegava no fake plant, tá ligado? Só que isso não bastava, velho. Ó, já tinha lido onde o cara estava. Vendo? Fake plants. Varada no maluco que estava me esperando. E continua o plant. Continua o plant. Isso aqui é, cara. Isso aqui, ó. Aí, ó, fui passar. Tomei o tiro. Tomei o tiro. O CS demorava pra atualizar. Aqui eu não tô com 100 de vida. Aqui eu já tomei o tiro. No pé. Movimentação lisa. Movimentação lisa. Eu preciso ir pra baixo do vagão. Lisinha. Ó aí, ó. Ó, ó. Tiro pela smoke. Cara, isso aqui, ó. Ó, na demo, na demo, isso aqui é 16-bit, eu acredito, né? Na demo. Anyway, né? Anyway, na demo isso aqui é 16-bit. Mas, na vida real, quando eu tava jogando, isso aqui tava tampadão. Será que não tava? Anyway? Já fazia anyway? Ué, anyway não é coisa do... Ó, ó. Toma. Isso aqui tudo, ó. Vocês viram, né? Ó, ó. Essas duas kills com 12 de HP. Depois que eu tomei aquele tiro. Contra o MBR. Contra o MBR. Contra o MBR. Aí, ó. Toma. Ó o 4Kings aí. Toma, você também. All around, né? Jogador all around. É M4, AK e AW, né? Tô com três highlights na sequência. All around, ó. Mano, aqui eu vou contar um segredo, velho. Um segredo, ó. Tá vendo aqui? Eu não sei se eu vou conseguir pegar o frame certinho. Mas, eu já era o gordezinho, velho. Eu já era o gordezinho, ó. Eu não era gordinho. Na época eu não tava gordinho. Esta frestinha. Tá vendo essa frestinha? Tá vendo essa frestinha? Dá pra ver por debaixo da caixa. E aí eu já tinha visto que o maluco tava ali. Entendeu? Ó lá. Ó lá. Não teve chance, velho. Não teve chance. Ali, ó. Cara, e passando, não. Bugando tudo. Aí entra de Glock. Já foi de AW. Já foi de M4. Ó o 4Kings aí, ó. O 4Kings. Já foi. Vai, ó. Me dá pezinho. Me dá pezinho. Ó. Isso daqui que eu falo pra vocês, velho. Isso daqui que eu falo pra vocês, ó. Ó. Mano. Olha isso aqui, ó. O pai fala. Deixa que eu vou entrar. Vem comigo. Entrei. Matei o primeiro. Pei. Ó o segundo. Pei. O cara tá trocando tiro aqui do meu lado, né? Deve ter matado o cara do meu lado aqui. Pei. Não matou. Não matou. A gente trocou junto. Bomba tá sendo plantada pra varanda. Varanda. É a Fitter Plant. Não. Vocês vão ficar, cara. Porra aí, ó. N.A. Chat aí, né, velho? Olha aí. É uma brincadeira, cara. Quanta desilegância aí. Aí, ó. Tá vendo? Eu tô tentando trazer cultura. Cultura, né? Ah, parece ele fute. Parece ele fute. Beleza. After Plant. Você tem que ter a tática pra entrar. E você tem que ter a tática pra ganhar depois que você entrou e plantou. Aí, ó. O round aqui tá quanto, x quanto? Eu não sei. O que que eu vou fazer? Olha o meu amigo onde tá. Ele tá olhando as nossas costas. Eu tenho duas opções. Eu passo esse meu amigo e falo, você que se foda, eu já matei dois e eu vou sonhar. Eu recuo e falo, porra, eu acredito em você ou eu monto em cima do meu amigo e faço um totem pra ser impossível dos caras entrar. Tá vendo? Cara, hoje em dia, o pessoal não faz mais isso, velho. Não faz mais isso. Aí você fica aqui de boa. Ó. 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 Mano, imagina a tela desse camarada. Imagina a tela desse camarada, velho. Cara, é um negócio tão simples. Ele é um negócio tão simples. Esse cara aqui, ele foi o quê? Ele foi amassado, velho. Ele foi amassado. E depois que ele foi amassado, eu falei, eu fui. Agora eu fui, ó. Peguei o outro pezinho e saímos junto. Aí, ó. Aí é Eagle. E é USP. Highlight de duas kills é meio osso, né? Mas tá... As demas eram difíceis de pegar na época também, né? A de Glock à distância. Ó a Galhar. Ó a Galhar. Um laser. A Galhar do pai, ó. Ó. Olha a Galhar. Mano, eu era... Caramba, eu era esse entre que é na frente, né? Igual eu falei do Cacerat, essas coisas assim. Ia Quindar, Nico, né? Ó. Aí, é só HS, velho. Nessa época pegava e tirou. Aí, aí. Toma esse soco. Toma. Na cara. Toma você também aí, porra. Hum. Olha aí. 3D. 3D. Esse foi o primeiro a ser pele. Que a gente foi. Eu acho. Foi jogar com 3D. Primeiro a ser pele que a gente jogou com 3D. Aí, ó. C4 aqui. C4 aqui. Aí. Ace. Ace. Aí. Olha a CPL 1000. Olha a CPL 1000. Mano. Mano. O mapa. Ele tinha literalmente. Literalmente. Ele tinha banners do próprio campeonato que era nos Estados Unidos, velho. Assim. Literalmente era um mapa feito para os americanos, velho. Literalmente, velho. Que absurdo, né, velho. Que absurdo, velho. Olha aí. Absurdo, velho. Ai, meu Deus. De não gostar desse mapa, não, velho. Não, Leão de Eco. Olha a varada aí. Olha a varada aí, ó. Ó. Aqui eu já mostrei isso algumas vezes. Esse mapa. Esse mapa. Lembra que eu falei? Nuke. A gente contra o 4Kings. Que a gente amassou eles na CPL. É esse mapa que eu tô falando aqui, velho. Toma. Você que tá plantando. Você espera que a hora vai chegar. Você plantou. Aí, ó. Este momento. Este momento. Este momento. O que que você tá vendo? Lá do outro lado. As pernas. A porta. A escada. Lá do outro lado. Tá vendo minha mira? E tá vendo aquele pontinho ali? O que que é aquele pontinho ali? Aquele pontinho ali é uma cabeça. Eu só vi a cabeça. Aquele pontinho. Vocês viram isso daqui? Aí vocês falam. Pô, Gal. Pô, era chato, né? Não, era um leiteiro. Era um leiteiro. Era um leiteiro. E, ó lá. Eu só vi a cabeça. Já era, velho. Aí, ó. 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 Primeira coisa que você faz. Entrou no bombe. O que que você faz? Passa geral. Aí, ó. Tá aí. Pronto. Acabou. Acabou. Beleza, né? Eita. Aí. Puxei a USP pra ver se tinha. Quê? O que que tá rolando aqui? O que que tá rolando aqui? Caramba, hein, velho? Caramba. Ah, atores fáceis, né? Atores pagos. Que que é? Uma loucura, né, velho? Uma loucura, velho. Uma loucura. Tá aí, velho. Uma loucura. Duro, velho. Pega ele. Pega ele. Forkins aí de novo. Não. Era contra bot. Editado. Porra. Deep fake, né? Deep fake. Então, toma esse tiro aí, ó. Ó. Como é? Só tinha um cara. Só tinha um cara. Como é que você matou dois? É fake? Olha lá, ó. Olha. Mr. M. Me conte o que tem por trás desse tiro. Ó. Ó. Hã? Diferenciado, né, velho? Diferenciado. Diferenciado, velho. Diferenciado, velho. Cara, a sorte acompanha quem trabalha, velho. Olha aí, ó. Ó a entradinha. Ó. Entradinha. Pai vende entre. Eu gostava de entrar no... Toma. Tá aí. Tá aí. Quem é? Manjago Forkins de novo. Eram os nossos freguês, velho. Eram os nossos freguês. Os melhores times do mundo da época aí. Time respeitado. Ó aí, ó. Ó. Fake, ó. Tá vendo? Fake fiquei. Ó a jogada, ó. Ó a jogada. Tá vendo, ó? Ó, ó. Você vem. Você entra. Fiz o entre. Fiz o plante. Ó. Sai daí que eu vou plantar. E aí você finge que você foi embora do bombe. Você fica escondidinho. Ó. Escondidinho, ó. 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 Quando os seus amigos começam a trocar tiros, você troca junto. Eu matei os dois caras tirando em outras pessoas, velho. Era jogador esperto, né? Aí, ó. Ó o Forkins aí, ó. De novo. Por que que ali chama trem? Quer dizer, por que que ali chama gaulês? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Aí, eu vou te buscar. Eu vou te buscar. Ó lá. Eu vou te buscar. E eu sonho. Eu sou brasileiro, porra. Eu puxo a USP e eu fico. E se pular, eu faço um ace. É esse. É esse dele. Mais um. Ai, velho. E se desse eu na faca? Se cabasse as balas? Ó. Ó. É esse daqui. Um dos retakes de campeonato mais da hora que eu dei na trem. Era normal. Às vezes era 4A, 1B. E os malucos entravam na A. E eu falava, ó. Relaxa. Fazia o meu rushzinho escada, que eu faço até hoje. Ó. O que você tá vendo aqui? Eu já vi o maluco lá no bombe. Pei. Aí, ó. Falaram. O Eduzinho, ele tava de AW. Ele deu um tiro no pé do Alite e finalizou de Glock. Eu virei e falei. Ah, é? Você matou meu amigo? Vem. Paradinha pra ele vir. Aí, quando ele vê, já tomou. Beleza. Agora, tamo trabalhando aí. Eu acho que é num 2x2 já. Flash. Flash. Flash pesado. Pô, parecia que tava atacando um saco de areia, né? No cara. Aí, ó. Smoke. Lá na base. Nesse caso. Porque o cara tinha ido na base. Não na bomba. Smoke lá na base. Clica. E monta no seu amigo. Demos um totemzinho aqui. O amigo tá embaixo. Eu tô em cima. Como é que esses caras não vêm, velho? Você smokou. Você flechou. Você clicou na bomba. Esse cara tá desesperado. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Aí. Acabou. Acabou. Ó lá. Eu e o amigo. Ali. Acabou. Acabou. Belo backup, né? Aqui é mais um. Ó aqui, ó. Enemy spotted. Do crash que cobria fundo. Mais um esse pra mim na A. A B. Tô brincando. E ele viu o cara do fundo que era o C4, né? Era 4B e um fundo. Aí era fake. Era fake. É isso. Aí aqui acaba. Fragged by Galace. Aí aqui eu morro, né? É. Fortnite. Bala infinita. É. Bom, né? Bom. Bom. E aí. E aí.